E aí pessoal, beleza? Nessa vídeo eu vou ensinar para vocês como baixar e instalar o GTR 2. O link vai estar na descrição desse vídeo via o Torch. Vocês vão clicar em Jet Start e iniciar o aplicativo para começar o download. Quem não tem o programa Autorch, na descrição desse vídeo vai ter o link para vocês baixarem, beleza? Feito isso, na pasta do download vai ter a pasta do GTR 2. Vocês vão abrir ela. Vai ter esses arquivos. Você vai abrir um deles. Vão selecionar o arquivo ISO e arrastar na sua área de trabalho. Feito isso, vai aparecer esse arquivo aqui. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse, abrir com e selecionar o WinRar. Se não aparecer o WinRar aqui, clica em escolha o programa padrão e selecione o WinRar. Vai aparecer esses arquivos aqui. Se você ver na sua área de trabalho, clica com o botão direito do mouse e vai criar uma pasta. Vocês vão abrir ela. Vão selecionar aqui todos os arquivos e arrastar dentro dessa pasta. Feito isso, vai aparecer esses arquivos aqui. Vocês vão clicar em Setup. Vai avançando. Aceita os termos. Avança. E clica em Instalar. Feito isso, vocês vão clicar em Finalizar. Vai abrir essa janela aqui para você configurar o gráfico. Clica em OK. Já está pronto. Vai aparecer o ícone aqui. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse. E abrir o local do arquivo. Vocês vão vir na outra pasta, onde está extraído os arquivos. Abre a pasta Crack. E arrasta esse arquivo dentro da pasta do jogo. Vai aparecer para substituir. Clica em Sim. Já está pronto para ser jogado. Mas antes eu queria mostrar o GTR 2 na Steam. Ele está saindo por R$4,49. Essa promoção está válida até o dia 2 de janeiro. Então quem quiser a versão original. É só baixar a Steam. É muito fácil adquirir o jogo. Para quem não conhece. Quando você está fazendo o download. É praticamente igual ao Tor. Se você quiser pausar o download. E tal. Continuar outro dia. Você pode fazer isso. E é bem mais prático né pessoal. Então. É isso aí. E agora eu vou fazer o teste para vocês. E é isso. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.